Olá, bem-vindo a mais uma aula do tutorial de Go aqui do Código Fluente. Nessa aula a gente vai falar de Timeouts. Antes de seguir, eu peço que vocês divulguem o Código Fluente em suas redes sociais, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, se inscrevam nos canais. Sempre compartilho com vocês conhecimento gratuito. É a missão principal do Código Fluente. Mas não posso deixar de compartilhar com vocês também uma oportunidade única de elevar seus conhecimentos em programação para o próximo nível. Estou falando do curso Masterful Stack. Cliquem e confiram esse curso aqui. Olha que legal aqui. Essa aqui é a página, tem esse vídeo aqui, que aí vocês podem assistir com calma. E aqui as tecnologias que você vai aprender. Muita coisa. Tem depoimentos das pessoas que já fizeram cursos, enfim. Só passar rapidinho aqui, a parte de depoimento. Enfim, vou deixar aí para vocês conhecerem. Eu deixo aqui com vocês também as redes sociais do Código Fluente, algumas minhas. Aqui é o Twitter, o LinkedIn. Aqui links de empresas de cloud, rostinger, digitalocean e one.com. Aqui o link da Digital Innovation. Tem vários cursos gratuitos bem legais lá. Aqui links de comunidades. Meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Meu GitHub, pode me seguir se quiser. Aqui é onde eu vou deixar o código dessa aula. Aqui meus canais no YouTube. Pix para doações. Quem quiser ajudar o Código Fluente a manter os tutoriais gratuitos. E aqui também tem esse link lá embaixo aqui para doações. E vamos para o conteúdo. Deixa eu dar um refresh aqui para ver se some esses anúncios aqui. Ficou melhor. Então, antes de ler o texto aqui, imagina a seguinte situação. Você acessou um site, um endereço lá na web, e aí está demorando muito para o site abrir. Ele não carrega. Fica demorando ali para carregar e você enche o saco, fecha aquele site, abre outro ou vai fazer outra coisa. Enfim, essa tolerância que você deu de esperar, tentar ver se o site carregava ou não, é o time out. Essa tolerância que você deu até a hora que você foi e fechou a janela do browser, ou digitou outro endereço, ou foi fazer outra coisa. Aquele tempo que você se permitiu esperar pela resposta lá para o site ser apresentado ali na tela do seu browser. Então, o time out, ele faz isso na nossa aplicação. Porque, por exemplo, a aplicação da gente sempre precisa acessar um banco de dados, ou um serviço na internet, se comunicar com algum API de terceiros na internet. E esse serviço acessado externamente da aplicação da gente, que não faz parte da aplicação, é uma coisa externa à aplicação, às vezes pode demorar a responder. E essa demora pode atrasar o carregamento da página. Então, o time out, ele serve para não deixar que a tua aplicação fique esperando de repente eternamente. Vamos dizer que você vai acessar lá o banco de dados e, por algum motivo, o banco de dados da tua aplicação está fora do ar. Sei lá, o servidor parou por algum motivo. E aí você não consegue acessar. Se você não estabelece um time out, tua aplicação vai ficar esperando ali infinitamente. O banco responder e ele nunca vai responder, porque ele está fora do ar, por algum motivo. Então, o time out, ele faz isso, ele serve para isso. Para não deixar a tua aplicação quebrar pela falta de resposta de algo externo à tua aplicação. Então, você estabelece um limite de tempo ali, de tolerância, para esperar uma determinada operação acontecer. Então, agora sim, vamos para o texto. O time out é uma técnica utilizada em programação para especificar o tempo máximo que uma ação ou operação deve levar para ser concluída. Ele é usado para evitar que uma ação bloqueada continue sendo executada indefinidamente e, assim, preservar recursos de sistema, como memória e CPU. Um exemplo de casos de uso para time outs é quando a aplicação precisa fazer uma solicitação a um serviço externo, como um API. Se o serviço demorar muito tempo para responder ou estiver inacessível, a aplicação pode ficar bloqueada esperando pela resposta. Ao adicionar um time out à solicitação, a aplicação pode continuar a funcionar normalmente, sem ficar presa em uma solicitação pendente. Nesse exemplo, uma gorotina é iniciada para esperar por 5 segundos antes de enviar um sinal para o canal time out. A operação principal, então, usa a estrutura select para aguardar pelo sinal do canal time out ou por outro evento, como uma interrupção do teclado. Se o sinal chegar antes do final do time out, a mensagem time out ratio será impressa. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui, nesse primeiro exemplo, colar aqui no vscode, nesse time out.go, dentro da pasta 29 time out. Salvar. E aqui vamos rodar. Go run. Ou ponto ou time out. Só tem um arquivo aqui. Ele vai esperar os 5 segundos aqui, dessa gorotina aqui, com esse time slip, para jogar true no canal time out, que a gente criou aqui na linha 9. E aí, quando chegar a resposta, ele vai imprimir aqui o time out ratio. Eu já vou deixar comentado isso daqui, porque eu já vou para o próximo exemplo. Uso em requisições HTTP. Aqui é um exemplo utilizando, quando a gente usa o time out em uma solicitação, em uma requisição HTTP. Quando você faz uma requisição HTTP a um servidor externo, é importante ter um time out para evitar que a aplicação fique presa, esperando por uma resposta que nunca chegará. Aqui é um exemplo usando o pacote net barra HTTP da biblioteca padrão. Copiar tudo. Copiar tudo. Salvou. Então aqui, a gente está dando um time out aqui de 5 segundos, para esperar essa requisição aqui, de GET no Google. Então a gente vai acessar o Google, e vai dar uma tolerância de 5 segundos, e tentar ver se essa resposta chega ou não. Se ela chegar, ela vai imprimir aqui a resposta, né? Mas antes de ver aqui quando ela imprime o conteúdo, né? A gente pode até rodar aqui, ela vai imprimir. Porque, vamos rodar aqui, e ver a resposta. Olha lá o conteúdo da resposta da página do Google, dessa requisição GET aqui da linha 37. É esse print aqui, ó. Que está imprimindo isso daqui. Vou botar um underscore aqui. Vou rodar de novo. Resposta recebida. E o conteúdo, aquilo que a gente viu, está vindo daqui, ó. Opa, cadê? Vou tirar esse underscore aqui da linha 45 e colocar o B. Porque a resposta está chegando aqui. E aí, se eu rodar agora, ele vai imprimir resposta recebida. Opa, não. Go run. Time out. Ah, pode ser que vocês precisem rodar aí, esses comandos aqui, ó. Go mod init, e aí você dá o nome que você quer ao pacote. Go mod tide. E quando for rodar esse exemplo do MySQL, talvez você precise rodar, opa, esse daqui também, tá. Nesse daqui, é, eu acho que eu precisei rodar só quando eu fui rodar esse terceiro exemplo. É, então esquece o que eu falei agora. Deixa eu voltar aqui para o VS Code. Deixa eu dar um CLS aqui. A gente pode analisar agora essa linha 39 aqui, né. Então, aqui é o seguinte, ó. Linha 37. Foi lá no Google, deu tudo certo. Então, o erro está como new. Erro não é diferente de new. O erro está como new. Então, ele não vai cair aqui. Ele foi aqui para o else, imprimiu aqui a resposta. Que foi esse response received. E imprimiu aquele conteúdo que a gente viu aqui impresso. Que a gente guardou na variável B aqui, né. Então, aqui ele vai cair só quando houver algum problema. Ou de URL digitada errada. Ou, enfim, ele, a resposta não veio dentro desse timeout definido de 5 segundos, né. Então, nesse caso, quando o erro for diferente de new, ou seja, nesse get aqui, deu um problema. Então, deu um erro. E esse erro vai ser o suficiente para cair aqui, né. Então, erro diferente de new caiu aqui dentro. Aí a gente tem esse if aqui da linha 39. É ele que eu quero analisar agora com vocês. Isso daqui é um tipo de erro que é retornado por esse pacote aqui, ó. Net.net barra HTTP, né. Então, isso daqui é uma forma de utilizar type exception em Go. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando verificar que tipo de erro que está em ERR e tentando atribuir ele a um erro desse tipo aqui, né, do net HTTP. Na verdade, a gente está apontando para um erro do tipo definido lá no pacote net barra HTTP. Que é esse tipo aí, que é esse tipo aí, o rl.error. Esse segundo parâmetro aqui, que é o ok, ele vai indicar se essa conversão de tipo, se ela foi bem sucedida ou não. Então, ele é um booleano. Então, se a conversão aqui não foi bem sucedida, o ok vai estar como falso e aí ele não vai entrar nesse if. E aí, aqui ele verifica se esse erro foi provocado por um timeout. Então, se ocorreu um erro desse tipo aqui, né, e a gente conseguiu converter para esse tipo de erro daqui. Tudo certo. Nesse caso, o ok vai estar como true. E se esse erro foi provocado pelo timeout de 5 segundos que a gente definiu, aí sim ele vai entrar nesse if e imprimir timeout rached. A gente pode provocar esse erro assim, ó. Vamos colocar aqui um segundo. Vamos ver se assim vai ou se a gente vai precisar mudar aqui o endereço também. Não, ele ainda está recebendo a resposta. Deixa eu tirar esse b daqui. E vou tirar esse print aqui também. Vou comentar. Só para ficar mais limpa aqui a saída. Então, ó, recebeu a resposta. Mesmo com o segundo. Eu vou colocar aqui um outro endereço. Aqui, que não existe. Está aqui. Localhost 8080 doesn't exist. Salvar. Ctrl S. Salvou. Vamos rodar aqui. Deixa eu dar um... Vamos rodar aqui sem limpar. E aí ele vai imprimir aqui, ó. Timeout rached, ó. Por quê? Porque dessa vez a gente teve um erro desse tipo URL, né. A gente conseguiu converter. O OK está como true. E deu o erro de timeout. E vamos para o terceiro exemplo. Usem operações de bancos de dados. Quando você realiza uma operação de banco de dados, como uma consulta SQL, é importante ter um timeout para evitar que a aplicação fique presa esperando por uma resposta interminável. Para rodar esse exemplo, você tem que estar com o MySQL rodando, local, na nuvem. Trocar o nome do banco de dados para um que você tenha no seu MySQL e a senha também. Provavelmente a gente vai ter que instalar isso daqui. Vocês também. Vamos fazer o teste agora. O código é esse daqui. E eu vou usar um banco. Vou abrir aqui o meu MySQL só para mostrar para vocês. Que é o banco que eu vou acessar. Ó, o banco que eu vou acessar é esse cara daqui, ó. Fluent Admin. É até do tutorial de Golang. De Fiber, eu acho. Aqui do código Fluent. Eu vou acessar esse cara. Então, estou com o meu MySQL. Já tenho o banco criado. Vou copiar aqui o código. Vou comentar esse aqui. Vou colocar aqui. No meu caso, eu tenho esses campos aqui lá, né? First Name, Last Name, E-mail, Password, ID. Aqui são esses caras aqui, ó. Ó, os campos. Aí você vai ter que colocar isso aqui, ó. De acordo com os campos do banco aí que você vai acessar. Estou fazendo essa query aqui, selecionando todos os campos da tabela Usuários. E aqui você tem que trocar, né? Para o usuário. No meu caso, é root. E aqui, um, dois, três, quatro. Acho que é isso a senha. Vou salvar aqui, vou rodar. Aliás, antes, ó. Está vendo que ele está dando erro aqui? Ele sugere aqui, mas eu acho que a gente rodando os comandos que eu deixei aqui, já resolve. Aqui a gente está definindo aqui o nosso pacote. Ele vai criar um arquivo aqui, ó. Go.mod. Ó, o nome do nosso módulo. Agora, aqui mesmo, ele diz, ó. Go.mod.tide. E a gente vai precisar também instalar esse pacote aqui do MySQL. Vou copiar direto daqui. Ó, aqui mesmo ele já está dizendo, ó. Que não encontrou. E é isso que a gente vai instalar, ó. Com esse comando. CLS aqui, ó. Agora ficou tudo certinho aqui, ó. Não está reclamando de nada. Então, eu vou rodar. Lembrando que o teu servidor de banco, MySQL, ou qualquer outro aí que você esteja usando, ele tem que estar no ar, rodando. E você tem que colocar aqui a string certa de conexão. Bom, o nome do banco, que no caso aqui eu não mudei. Vou mudar agora. Que é Fluent Admin, né. Fluent Admin. Deixa eu ver aqui. Fluent Underline Admin. Salvou. Ó lá. Rodei. Imprimiu A. Que é o único usuário que eu tenho. Ó, isso, ó. Essa mesma consulta aqui. Ó, esse cara aqui, ó. First Name A. Last Name A. Arroba Mail. Aqui eu estou imprimindo só o nome. Estou imprimindo aqui, ó. First Name. Poderia imprimir, acho que é... E-mail. Ok. Deixar como estava. First Name. Aqui a gente está definindo o Time Out aqui, ó. Na linha 73, de 5 segundos. Significa que a conexão, ela será encerrada após 5 segundos, independente se ela está sendo usada ou não. Se você fizer uma consulta e ela demorar mais de 5 segundos, a conexão, ela vai ser encerrada de qualquer jeito. Vamos a mais esse exemplo aqui, antes de ir para o último. Isso aqui eu coloquei, posteriormente, acabei colocando por causa do After, que nos outros exemplos que eu tinha colocado, a gente não tinha explorado, né. Então, eu coloquei e eu uso o GoByExample como referência e no exemplo lá deles, que é esse código aqui, tem o uso do After. Então, eu achei legal colocar. Então, suponha que a gente vai executar uma chamada externa, né, que retorna o resultado no Channel C1, depois de 2 segundos aqui, né. O canal é bufferizado. Tá aqui, a gente colocou um aqui, ó, como segundo parâmetro do Make, quando criou o canal. Então, a mandada para esse canal, ela não é bloqueante dessa GoRotini, que é mandada para esse canal. Isso é um padrão comum para prevenir vazamentos de GoRotini, no caso do canal nunca ser lido. Aqui, o Select implementa o Time Out, né, que, essa parte aqui, espera o resultado, né, e isso daqui, cadê, Time After, aqui, espera um valor a ser mandado depois do Time Out de um segundo. E assim que o Select receber o primeiro retorno, né, assim que o primeiro retorno estiver pronto, ready, ele vai pegar o Time Out, se a operação demorar mais do que um segundo permitido, né. Então, aqui, ó, ele vai dar Time Out 1, Result 2. Para arrematar o Time After, eu coloquei mais esse textinho aqui, que explica um pouco mais do Time After e explica novamente aqui, com outras palavras, esse código aqui, ó. O Time After é uma função do pacote Time do GoRotini, que retorna um Channel, que é preenchido com o valor True, após um período de tempo especificado. Isso pode ser usado para implementar temporizadores simples. Na prática, Time After é útil quando você precisa aguardar por um determinado período de tempo, mas ainda quer ter a opção de interromper esse tempo se algum outro evento acontecer. No exemplo acima, ele é usado para implementar um Time Out na execução de uma operação. Existem duas operações que estão sendo realizadas em paralelo. Uma que retorna o resultado em um canal, C1, após 2 segundos, e outra que retorna o resultado em um canal, C2, após 2 segundos. O Select é usado para esperar por ambos os resultados ou pelo Time Out. Se a operação retornar o resultado antes de atingir o tempo limite, o Time Out, o resultado é impresso. Caso contrário, a mensagem Time Out 1 ou Time Out 2 é impressa, dependendo do caso. No primeiro caso, o tempo limite é de 1 segundo e, portanto, o resultado não é recebido a tempo e a mensagem Time Out 1 é impressa. No segundo caso, o tempo limite é de 3 segundos e, portanto, o resultado é recebido e a mensagem Result 2 é impressa. E agora o último exemplo. Esse cara daqui usa em leitura de dados de entrada. Quando você lê dados de entrada, como dados de teclado ou de uma conexão de rede, é importante ter um Time Out para evitar que a aplicação fique presa esperando por uma entrada interminável. Então, aqui está um exemplo que a gente está utilizando o pacote Buffel da biblioteca padrão. Vou colar aqui. Não reclamou de nada. Deu um CLS aqui. E a gente pode rodar aqui esse último código. Olha o que acontece. Sacou? Ele espera 5 segundos. Se eu não digito nada, ele entra ali no Time Out Rated. Sacou? Opa, peraí que voltou tudo. Deixa eu dar um CLS aqui de novo. Se eu digitar algo antes... Beleza, você digitou Enter Text TOT. Agora, se eu rodar e ficar esperando passar mais 5 segundos e não digitar nada, olha... Ele vai alcançar os 5 segundos de tolerância do Time Out que a gente definiu aqui na linha 65 e vai cair aqui nesse Time Out aqui. A gente criou aqui esse Channel Input. Ele fica esperando aqui uma entrada do Input Text. Se essa entrada demorar mais do que 5 segundos, ele vai cair aqui. Esse código aqui não tem muito mistério, né? Ele usou aqui o New Reader, essa função novo leitor para pegar a entrada do usuário digitado no teclado. Vem aqui dessa biblioteca que a gente importou aqui, BuffIO, na verdade. I.O. de Input Output. E é isso. Por essa aula era só. A gente se vê na próxima. Eu peço que vocês divulguem o Código Fluent nas redes sociais de vocês, caso vocês tenham curtido e curtam aqui no geral os conteúdos. Lembra aqui de dar uma consultada, ou pelo menos uma olhada aqui no Master Full Stack, esse pacote Full Stack. Porque vale super a pena. Aqui, link para doações. Não se esqueçam de ajudar o Código Fluent, isso é muito importante. Aqui também, para doações, para manutenção dos tutoriais, a continuação do trabalho. É isso. Obrigado, valeu e até a próxima.